Bom dia, bom dia pessoal Fazendo um vídeo aqui pra mostrar Seis patinhos, nasceu A mãe já comeu um negocinho Já foi deitar Tá aqui eles aqui Ainda tão recente ainda Daqui uns dias eles tão correndo por aqui Que nem já tão brincando já Ó, tão comendo um arrozinho já É ligeiro viu É dois dias, três dias Tá bem, já começa a comer já Ó, já começa a beliscar Ó, que legal pessoal Ó, tem que botar uma aguinha Pra eles brincar na aguinha Logo se eles já prender Ó Ó ela chegando Ela é danada Ó Ó Ó Já desce atrás de comer alguma coisinha já Mas é perigoso o rato Não é muito bom Soltar eles não Porque o rato pega mata Não é bom soltar eles não Saiu pra comer alguma coisinha Mas É perigoso O rato é um perigo O rato mata os bichinhos Ó, os outros querem não vir Ó Ó